E nós da Comerciária Saúde estivemos presentes em um evento organizado pela Marketlink e a Fundação Dom Cabral aqui em Goiânia, onde o tema O Cliente no Centro foi abordado pelo professor Eduardo Andrade. Um tema muito interessante e que mostra o caminho que a gestão comercial e a gestão do relacionamento com os clientes vai evoluir nos próximos anos. Ou seja, as empresas vão ter que entender cada vez mais o perfil de consumo dos seus clientes, recorrência de consumo, quais são as necessidades, quais são as demandas. E na área da saúde, a jornada do paciente é ainda mais complexa. E as empresas de saúde, principalmente aquelas que desenvolvem alta complexidade e movimento de exames a nível de alto volume, também terão que fazer o mesmo trabalho. Em breve, traremos mais conteúdos aqui em nosso canal, no nosso Instagram, no YouTube e no Spotify sobre esse tema. Obrigado.